Mano, vídeo do Coisa Nossa, Gema, Please e Felca, filho. Vitor e Diego, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês, cara. Diga. Hoje o vídeo é de inteligência artificial. O cabelo fica bonitão, né? Cara, eu tenho uma opinião muito polêmica sobre inteligência artificial. Eu realmente acho que é o fim do mundo. Cara, é possível. Hoje a inteligência artificial é uma coisa meio abstrata, né? Você tem ali o chat GPT, uma coisinha ali que você digita. Mas, cara, pra sair disso, de digitar uma coisinha na internet e colocar num robozinho com uma arminha... E daí o cara pega e solta no campo de guerra. Só que o robozinho era inteligente, mano. O cara vai falar assim, não, eu gostei da parada, tá ligado? Pô, eu matei uma sem cabeça aqui, velho. É muito bom essa... E a parada é prazerosinha. Vou dar um negocinho. Irmão, pra ele sair disso e continuar a guerra dele individual... E não só isso, cara, mas ele entrar numa brisa tão forte, tão pegada, que ele começar a se recriar, a se multiplicar. Porque se você pensa, Vitor, o cara... O robozinho é na inteligência, concorda? Sim, sim, sim. Quando ele pegar e ligar pro fornecedor e falar assim, ó, manda umas cinco arminhas aí e umas cinco rodinhas que eu tô precisando... Ele fala assim, ó, vai ser no nome de quem? Ele inventa o nome fictício, irmão. O robô é f***, ele é mais f*** do que a gente. É mesmo? Ele é melhor do que a gente. Irmão, pra ele começar a se multiplicar e virar uma parada... E, cara, é dois palitos. Essa é a minha opinião. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Pra mim, é o fim do mundo. Mano, o cara faz o que ele sempre faz nos vídeos dele, no vídeo do Coisa Nossa, né, mano? Eu acho que antes dele conseguir... Iniciar o vídeo com um bagulho completamente absurdo que ele tira não sei da onde. Fazer qualquer coisa dessas, os robôs vão roubar todos os nossos trabalhos, né? Então, a gente já vai tá f*** naturalmente. E, na verdade, isso é uma coisa que o robô já vai tá fazendo, porque no mês passado aí já fizeram uma música que era o Drake com o The Weeknd. Sim, sim. Uma música que não existe. E a música bombou pra caramba. E ninguém nem reparou que era AI até o que alguém dissesse. Isso é AI. Calma aí, acho que vocês estão levando esse vídeo pra um caminho. Eu tava imaginando um caminho mais que nem esse primeiro link aí, ó. Mostra aí. Olha, eu espero muito que seja um negócio super sério, tá? E filosófico. Não vai ser. Sancionou a lei que torna o código de crédito menos rigoroso. É um lado mais engraçado do assunto. Por um segundo, por um segundo eu achei... Por um segundo eu achei que era sério, mano. Pô, vocês estão levando pro fundo do mundo aí. É engraçado até tu pensar que daqui uns anos o Silvio Santos vai morrer, mas o Silvio Santos robô vai tá vivo eternamente na conta de qualquer pessoa que puder usar o rosto dele num de fake, né? É verdade, mano. O Silvio Santos morrer e eles não falaram que o Silvio Santos morreu. E daí ficar, tipo, uns 200 anos, o cara apareceu no auditório. Até os caras começam a falar, mano, você tá esquisito. O cara tem 250 anos. Sim, eu acho que ele já morreu faz uns anos, cara. Provavelmente. Ah, tu já acha que é inteligente? Ele já acha que já foi, já. Já deve ser, já deve ser. Já viu as coisas que ele fala? Assim, perfeito, perfeito. Não tá, mas pô, tu olha esse take aqui, ó, pausado. Pô, engana esse... Irmão, é que o Silvio Santos cresceu na internet. Cresceu sabendo as paradas. Você pega a tia Zona, ela vai falar assim, caramba, o Silvio Santos tá traindo esse... Apresentando o Jornal Nacional. Bom, rapaziada, eu acho que antes de a gente partir pro resto do vídeo, seria uma boa a gente lembrar de uma coisa muito importante no canal Coisa Nossa, do Guaraná Antarctica, que é o Guaraná Antarctica, né? É mesmo. Ai, esse som que o Brasil gosta. É o som de finalização do vídeo do Saikuman. Igolada. Esse aí é o seu bordão? É, sempre foi. Igolada. Eu vou só fazer uma coisa que eu vou linkar com o vídeo. O que você tem aqui? É, Guaga, eu não sei se você é inteligente artificial, mas você... É, se provou ser inteligente ao longo dos anos. Tá bom, tá bom. Já vai deixar o seu inscrito e seu like antes mesmo de ver o vídeo, porque você sabe que vai vir coisa boa por aí. Vai, vai. Você já deixou, então você vai esquecer até o fim do vídeo, vai nos deixar com o like e o inscrito. Pra quem não sabe o que é inteligência artificial, qual de vocês dois quer explicar? Eu acho que o Vitor quer muito explicar. Eu vou explicar de uma forma que vai ser super natural, vocês vão perceber que eu só o meu pensamento sobre isso. Na tecnologia, a inteligência artificial é a inteligência demonstrada por máquinas ao executar tarefas complexas. Pô, tá muito chato esse texto aqui, hein? O cara botou esse no chat de EPT e pegou o que foi. Não, foi no Google, mas vamos perguntar pro chat de EPT? Inclusive, você pode perguntar, tipo, o que é inteligência artificial? Me explique como se eu tivesse cinco anos. Pronto, é bom. Eu ia pedir exatamente isso. E o pior é que eu nem sabia que dava pra pedir. Perfeito, perfeito. Claro, uma inteligência artificial é como um cérebro feito de computadores que é ensinado a pensar como um ser humano. Ela é capaz de aprender coisas novas e tomar decisões por conta própria, como se fosse um robô inteligente. É como ter um amigo imaginário que é muito esperto e sabe muitas coisas. Muito bom, muito bom. É, eu não, cara... Eu não quis entender, né? Uma coisa que ficou faltando aí é falar que a AI se baseia em não sei quantos milhões de documentos da internet inteira. Mas é pra explicar pra uma criança de cinco anos. Por isso que é tão perigoso, porque daqui a cinco anos você imagina como ela vai estar. Ela vai estar melhor do que o Diego, melhor do que eu. Eu achei que você ia ser melhor do que o Didi. Melhor do que o Didi também. É a que vai. Vocês têm alguma pergunta pra fazer aí pro chat de EPT? Cara, eu só consigo pensar em... Já sei, já sei, já sei. Conte uma piada como se você fosse o Faustão. Olha só, galera. Eu tenho aqui uma piada bem engraçada pra contar pra vocês. Vocês sabiam por que a galinha atravessou a rua? Pra chegar do outro lado, é claro. Ha, 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 ha. Essa foi boa, hein? E agora, pra quem quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da música, do entendimento e da televisão, não percam o meu programa. Meu Deus. Essa é a pera aí, meu. Conta uma piada usando o Guaraná Antártica. Esse é bom, hein? É bom, esse é bom. Por que o Guaraná Antártica não abre a porta? Porque ele fica o tempo todo refrigerante? Quê? Como assim? Será que não é bom a gente usar a própria inteligência oficial pra sugerir, pra gente ter um título e uma thumb, uma capa pro vídeo? Me dê um título super clickbait que vai dar mais de um milhão de views. Boa. E daí uma thumb super mentirosa que vai gerar views. Ah. A thumb a gente pode fazer numa inteligência artificial de gerar imagem. Não acho que vão fazer lá, não. Olha, cara, tem coisa aí. Indique um título para um vídeo no YouTube sobre inteligência artificial. Estreando Felca e Vito. Gema, please. Gema, please. Para ser bem clickbait, hein? Ultra mega clickbait que com toda certeza irá gerar um milhão. Para o canal Coisa Nossa. Um título curto. Bota só um título curto. E ah, o futuro chegou. E aí, seu título? E aí? Olha o título do roteiro. Mano. Caralho. Cara, a inteligência artificial é muito... Cara... Eu quero só tentar mais uma vez só para ver se ele tem outra. Esse eu gostei mais, cara. Porque Revelações Chocantes dá uma sensação de novidade, né? Vamos mesclar, vamos mesclar. O futuro chegou. Revelações Chocantes. Bom, rapaziada, agora que a gente já tem o nosso título perfeito. Deixar essa é a primeira parte. Geralmente vai pegar mais de um milhão de views. Como vocês já estão vendo aí embaixo. Agora a gente precisa de uma thumb. É, a intenção é não trabalhar nada, né? Nesse vídeo. A intenção é deixar tudo para a inteligência artificial. Isso. Diego, manda para a gente aí, então, thumb de um vídeo milionário sobre inteligência artificial no canal Coisa Nossa com o Jamaplice Fel, cara. Vamos criar. Olha, eu vou te dizer que ele não está tão longe do que eu esperava. Eu sinto uma vibe coisa nossa nessas imagens, cara. Eu acho que tem que pegar uma coisa meio desfrigerante ao invés de coisa nossa. Um robô Guaraná Antártica. Feito de lata verde. Perfeito. Perfeito. Aí, ó. Isso aí, cara. Tamo no caminho. Qual desses robôs vocês gostaram mais? Terceiro ali, ele tem muita personalidade. É, porque ele é muito uma lata. Esse aí dá um mascote, hein? Ô, Diego, como a gente já tem esse robô lata, tenta pedir para ele detalhes de bolinhas vermelhas. Gente, é o momento da verdade. Eu acho que muito possivelmente pode ser cuspido o futuro do Guaraná... Do Guaraná... Do Guaraná. O futuro do Guaraná Antártica. Temos. Qual deles? Cara, eu acho que é segundo aí, hein? É segundo? Eu acho que o primeiro... Primeiro, eu também acho que o primeiro. O primeiro é mais legal. Ele tem uma iluminação profissional, mas o quarto, ele tem uma personalidade incrível. Caraca, ela não escolheu um. Sorrisinho, né, cara? O feeling de vocês como youtubers, qual que é? Ai, cara, eu acho que eu tô... Eu, pra mim, é o primeiro. É o primeiro. Mas o quarto realmente tem uma personalidade, hein, cara. Eu acho que vamos de primeiro. Vamos de primeiro. Pera, já sei, já sei, já sei. Escolha um número entre um e quatro. Nossa, mas daí é não trabalhar nem... Nem pra escolher. E a gente ignora. Escolha entre um ou quatro. Ele escolheu um, escolheu um. Pra até o meio. Tá lá, pronto. Rapaziada, temos a thumb, temos o título, só não temos o vídeo. Bota aí pra ele fazer o vídeo aí, pô. Agora a gente tem também um outro lado. Caralho, caralho. Aí que não é só texto e nem imagem. Tem também áudio. Eu lembro que eu vi esses dias no Twitter. Olha que brisa. Era a Ariana Grande cantando a música do Zé Felipe em português. Boy, eu vi ela cantando Mastruz com Leite. Mastruz com Leite? Cantando a música do quadrilha, tá ligado? Mas é muito bom. É Mastruz com Leite mesmo. É Mastruz com Leite? Não era o Michael Jackson e a Ariana Grande cantando Tu Amor do RBD? Não. Ah, não. Mas pode ser. Mastruz com Leite é muito humano. Não sei se você sabe, Felca, mas o Michael Jackson morreu. Não é ele aí de verdade. Não, é o Michael. Mas ele tá... Mas é o Michael. Ele não tem como ser outro. Ele é a mesma voz. Eu acho que talvez ele esteja morto cantando agora, porque eu não tô conseguindo entender nada do que ele tá dizendo. Eu não vou mentir não, mas o do Zé Felipe era bem melhor. Olha só. Isso daqui é o que a gente tá querendo. Cara, isso prova só uma coisa, né, cara? Que mesmo na voz profissional de Ariana Grande, essa música não fica boa, mano. Taylor Swift cantando Infiel, da Marília Mendonça. Caralho. Olha aqui, são 50 reais. Impiel. Mas é porque ela é americana. É americana. Olha só, eu e o Vitor e o Diego, a gente tá numa brisa aqui, cara. Tem um quiz que o próprio roteirista fez, ele pegou duas imagens, a gente vai testar a nossa, a nossa, o nosso crivo aqui pra saber qual que é a inteligência oficial e qual que é uma imagem real. Perfeito. Olha só. Olha só. Real não, qual foi feita por um artista. Qual foi feita por um artista. Vitor, qual que você acha que dessas aí é inteligência oficial e qual que é feita por um artista? Fiz dois semestres de artes. Com todo esse meu background, a da esquerda é a AI. Eu também diria que a da esquerda é a AI, mano. Eu também diria. Eu também tô com o Vitor, eu acho que é a esquerda do AI e eu diria por causa do olho. E uma outra coisa, o cabelo tá de uma forma que eu não acho que alguém faria assim, nesse realismo, um cabelo tão... Cagado, cara. A dois é inteligência artificial. Quem foi que escolheu esse cabelinho? E você imagina o cara fazer toda uma arte pra gente chegar aqui e falar que é inteligência artificial, cara. Olha, essa daqui tá complicada, porque são dois estilos completamente diferentes de pintura e... Porra, muito foda. Eu acho que... O... Um... Mas não é pra chutar, eu acho que um é inteligência artificial. Essa é difícil demais, cara. É difícil mesmo, essa daí é difícil. Eu acho que a inteligência artificial é a dois. Eu vou com a esquerda, Diego. Então temos uma divergência aqui. É, era... Essa daqui era a AI. Puxa. Vamos pra... Eu acertei! Pô, falei bem agora. Vamos pra última batalha do vídeo, tá? Putz, eu acho que nenhuma dessas duas é uma pop real. Começar por aí. Será que eles não estenderam a baleia, não? Não é uma boa. Não é uma balão? É uma boa mesmo, Vitor. Só que eu acho que há um... Ah... Putz, eu acho que essa dois é uma arte. E a primeira é feita na AI. Eu acho que a primeira... Putz, é sério que fez mesmo. Pode ser, né? E depois cortaram os fios... Pode ser. Pô, mas muito bonita essa pintura. Isso daí, inclusive. Cara, pra mim a inteligência artificial é da esquerda. Eu também acho. Eu vou de um também. Tô achando que é porque tá bom até demais essa composição aí. É, o cara teria que ser muito bom, cara. Ah, então vocês já admitiram que a inteligência artificial é melhor. Putz, e agora? Ei, aí fudeu. Cara, era a segunda, era a da direita. O cara fez a primeira e a segunda... Esse cara é pica. Eu acho que o que eu... Não, a gente tá desmerecendo. A gente tá dizendo que o pintor, então, se ele fez. Parece com a inteligência artificial, ele é muito pica, mano. A inteligência artificial, ele faz as coisas lá e o pintor é manual, né? O que deveria ter nos indicado isso é o fato da nuvem estar tão boa na direita. Mas sabe o que eu considerei? Eu considerei que era uma colagem de Photoshop, assim. Pois é, poderia ter sido mesmo, cara. E, pô, tem gente que faz esse estilo de arte, assim. Basicamente, o que a gente conclui o que se quis é que não dá pra diferenciar hoje o que é inteligência artificial e o que é real. Ainda mais falando de arte, né? Se a gente estivesse falando de fotos... E é isso aí, rapaziada. Olha, eu, sinceramente, saí daqui um novo homem. Ah, bom. Tô chocado ainda com o futuro do mundo. E se você tá chocado também, deixa o like. Ah, deixei, já deixei já. Ah, deixei já likes. Mas, pô, deixa o like aí no canal. Se inscreve pra ajudar a gente, pra gente também voltar aqui mais uma vez, eu e o Felca. Antes de finalizar, tomar um guaranazinho. O Vitor já falou tudo. Ei, fala teu bodão, não vai agora. Na realidade, Vitor, eu tenho uma coisa pra falar antes de finalizar o vídeo. Ah, tu vai revelar? Não sei, será que é melhor deixar sem revelar? Não, é melhor revelar, né? O público não vai se... É, acho que agora, acho que depois disso tudo, já estamos prontos pra esse momento. Tá, tá. E você tá pronto? Tô pronto, tô pronto. Na realidade, pessoal, a revelação que eu tenho pra fazer é que eu e o Vitor era inteligência artificial esse tempo todo. Aí, ó... Aí, ó... Aí, ó... Tá.